Bom dia! Sonhos que se realizam? Deus destrói sonhos? A pergunta pode nos vir quando um de nossos projetos demora a se realizar como se não fosse mais acontecer. Lendo o Novo Testamento, aprendemos que o rei Davi foi proibido de construir o Templo de Jerusalém, mas não foi impedido de fazer o projeto e fornecer a mobília. E o Templo foi construído pelo seu filho. Lendo o Novo Testamento, sabemos que o apóstolo Paulo foi tolhido em seu projeto de viajar por uma nova região para proclamar o Evangelho, mas não foi impedido de percorrer outras. E o Evangelho foi levado a novas cidades. Há sonhos que nascem no nosso coração e queremos que Deus os realize. Há sonhos que nascem no coração de Deus para que nós os realizemos. Onde nasceram os nossos sonhos? Eis a pergunta que precisa de uma resposta. Quando Deus impede um sonho dele para nós, produzirá outro, menor, igual ou maior. Se depois de orarmos, sentimos que os nossos sonhos estão acolhidos nos dois corações, no de Deus e no nosso, persistamos. Quando assim procedemos, se realiza a promessa que Joel, o profeta, registra. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Eu sou Israel Belo de Azevedo e quero então orar nesse sentido aqui com você. Senhor, ajuda-nos a entender se esse sonho que está aqui no nosso coração é só nosso ou é teu também. Se for teu, aqui estamos para realizá-lo. E se for nosso, queremos te pedir, toma o nosso, torna o teu, para que seja então nosso e então juntos realizemos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que você então possa dizer amém. Se Deus quiser, amanhã nos vemos outra vez.